Eu ando falando em público sempre citando algum autor, um poeta, um escritor. Eu acho que é bom, a poesia nos ajuda nesses momentos difíceis, né? Nós estamos atravessando um momento difícil da vida nacional, mas hoje eu lembrei de um que é mais orador do que poeta, que é o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira tem no sermão da 60ª, tem uma frase que eu gosto muito, sabe, Cezinho? Que diz assim, palavras falam ao vento, obras falam ao coração. Por isso é que nós viemos aqui anunciar obras. E nós queremos falar o coração de vocês. Então, o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, o Cezinho nessa sinceridade dele registrou isso muito bem, nós estamos aí resgatando uma dívida do governo do Estado, antiga já, com Cataguases, que ficou meio esquecida, meio abandonada, meio secundarizada nesse período anterior. E agora, apesar da enorme dificuldade financeira, orçamentária do governo, todo mundo sabe disso, nós estamos fazendo um esforço monumental para conseguir pagar a folha de pagamento dos funcionários, não está sendo fácil, mas sobra um dinheirinho, a gente lembra do interior, corre para cá, e aí, claro que na fila, primeiro estão os municípios que ficaram mais esquecidos nos governos passados. E Cataguases é um exemplo disso. Então, está aí o dinheiro, hoje está licitando as máquinas, né? Isso. Importante para a gente ter condição aqui, o município, e não só o Cataguases, porque você pode consorciar com municípios vizinhos para ajudar. Eu estava sobrevoando hoje, vendo o Rio Pomba, falei, gente, eu já passei aqui com enchente desse rio, e é uma coisa terrível, hoje a gente tem que cuidar sempre. Hoje ele está baixo, né? Porque não está chovendo, mas quando chove, é uma tragédia nessa região. Então, as prefeituras têm que ter equipamento para fazer a manutenção das margens dos afluentes. Cataguases não só tem o Rio Pomba, como tem os reperões que passam aqui dentro, né? Então, e também Dona Eusébia, todos aqui da região, está tudo no vale do Rio Pomba, dos rios da região. Então, isso é importante que a gente dê essa assessoria, essa assistência material para as prefeituras, para os municípios, dinheiro para fazer recapeamento aqui nos bairros, né, Cezinha? Hoje também já está na conta aí, já foi, o Murilo disse que já está depositado. Cobre dele, se não tiver mais nada que está. A quadra que está aqui, não sei o que falar, mas vai inaugurar, ela já está funcionando. Mas vem cá, o Murilo foi meu secretário na prefeitura quando eu era prefeito de Belo Horizonte, a meu companheiro há 30 anos. Ele sabe disso. Eu gostaria de visitar depois da coisa funcionar. Porque você ir lá fazer discurso bonito e anunciar que vai fazer e depois não fazer, como já fizeram aqui em Cataguases várias vezes, faz o convênio e depois não executa? Não. Então, executa o convênio, deixa funcionar a quadra, a estrada, a escola, o posto de saúde, depois vai lá visitar, se for o caso, faz uma coisa simbólica com uma placa mencionando aquela obra. Mas não antes. Não prometeu não fazer. Então, é isso que eu queria dizer em primeiro lugar. Nós estamos resgatando uma dívida, vamos dizer assim, do governo do estado com o município, com a região, que ficou muito tempo secundarizada. Nós agora, com muita dificuldade, mas vamos resgatar. E vamos fazer aquilo que o Cezinha mencionou aqui. Atender também as demandas dos deputados da região, que são muito justas. Tem gente que critica o mecanismo de emendas parlamentares. Todos aqui sabem como é que funciona, né? Tem o orçamento do estado e o deputado tem uma parte desse orçamento pequena, que no mandato dele ele pode apontar uma obra, uma escola, um hospital, um posto de saúde, alguma coisa qualquer no município em que ele foi votado, que ele representa, para que o estado faça um convênio ou transfira aquele dinheiro para lá. Tem gente que critica, que fala que isso é populismo, que isso está errado. Mas não tem nada mais certo. O parlamentar é para isso também. Não é só para votar leis, não é só para discutir as grandes questões, é também para ajudar os prefeitos, os secretários municipais, os municípios a cuidarem das pessoas. Então, nada mais justo que os parlamentares tenham uma pequena parte do orçamento para atender as demandas dos municípios. E aqui ele mencionou quatro parlamentares, não vou repetir, porque você já falou, que dedicaram suas emendas para a gente comprar e entregar para a prefeitura ônibus escolares. Como também já fizemos na saúde, o Adson também já participou de outras solenidades, o próprio Cezinho, com veículos para a saúde. Ou seja, é um mecanismo democrático, transparente, republicano, que a gente devia incentivar, em vez de ficar criticando aquilo que pode ser feito de maneira correta, de maneira transparente. Nós, na verdade, nós estamos vivendo, gente, um período muito triste, muito dramático da vida política brasileira. Eu tenho esperança de que nós vamos sair desses episódios melhores, mais fortes do que nós entramos. Mas, nesse momento, é preciso ter muita paciência, muita tenacidade, espírito forte, porque eu mesmo estou sendo vítima de acusações. Hoje, as acusações são feitas de forma pública, com estardalhaço, baseadas na palavra de uma pessoa, de um delator, ou seja, quem for, e mistura tudo. O joio e o trigo vão tudo junto, ao mesmo tempo, para as manchinhas de jornal, para os noticiários das televisões. Bem, o acusado, agora inverteu. Quem acusa não tem que provar nada, é só falar que o ônus praticou um ilícito. E aí, o que foi acusado, cabe a ele um ônus de provar que ele é inocente. Se eu disser assim, é mentira, sai uma linha no pé de página do jornal, não é? Então, eu tenho que provar que aquilo que está sendo dito contra mim, estou usando o meu exemplo, podia usar de qualquer outro. É mentira. Bom, mas para provar, precisa de um processo. Eu tenho que buscar provas, eu tenho que abrir o sigilo bancário, o sigilo fiscal, como qualquer pessoa de bem fará. Isso leva um ano, dois anos, três anos, fazer perícia, chamar testemunhas. Quando conclui o processo, se você for declarado inocente, ninguém fica sabendo. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é uma coisa muito perigosa, porque nós estamos praticando uma justiça que não é bem justiça, é um justiçamento. Está feito um linchamento dos homens públicos na praça pública, através dos meios de comunicação. Bem ou mal, nós defendemos a liberdade de imprensa e tem que defender mesmo. Mas, de repente, você vê que aquilo está sendo feito de uma forma pouco responsável. Eu acho que é preciso ter garra, tenacidade, consciência limpa, fé na justiça, nós vamos enfrentar e vencer. Mas, enquanto isso não acontece, vamos ter espírito forte, porque a gente apanha muito. Não é, Zezinha? Zezinha é prefeito, os prefeitos estão aqui, sabem o que a gente sofre hoje na vida pública. Faço parte do jogo, vamos enfrentar. Mas vamos falar a verdade também, não é? Vamos falar a verdade. É preciso ter mais consciência, é preciso ter mais responsabilidade na divulgação dessas denúncias, porque isso, feito da forma como está sendo feito, acaba prejudicando o Paris. Nós vamos superar essa fase. Coisas piores nós já vivemos, já superamos. Deus é grande, está nos ajudando e ilumina o nosso caminho. Então, que cataguase, Zezinha, com o seu comando, com a sua liderança, continue nessa trilha. Trilha republicana, democrática, de buscar a boa gestão, sem olhar a cor partidária. Nós não temos, hoje, nós não temos nenhum interesse em discriminar qualquer partido que seja. O que nós buscamos é melhorar a vida dos mineiros e das mineiras, porque é para isso que nós estamos no mundo. Nós viemos ao mundo, nós não viemos para ficar. Nós não somos imortais, nós vamos embora. O que cabe a cada um de nós, estando na vida pública ou não? Deixar um mundo melhor para quem vem depois do que aquele que nós encontramos. Então, é para isso que nós nos desdobramos e eu tenho certeza que todos aqui concordam comigo. Continuemos nesse caminho, vamos com a alma forte, com consciência limpa e vamos vencer as disputas. Muito obrigado, viva Cataguases, viva Minas Gerais, viva o Brasil.